Minhas bonitas e meus bonitos, olha eu aqui de novo com vocês e mais um vídeo novo aqui no nosso canal. E hoje eu vou te ensinar a fazer aquele bolo de vó que todo mundo ama, gostoso, fofinho, saboroso e super fácil. Para você que está chegando agora, já entra dando aquele joinha. Se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber todas as minhas notificações e você que já é de casa, aquele joinha. De toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas, vídeo novo no canal. Em um bolo nós vamos acrescentar dois ovos, uma caixinha de creme de leite, meia xícara de manteiga sem sal e uma xícara de açúcar. Vamos misturar bem. Agora que já misturamos bem, nós vamos acrescentar uma xícara e meia de farinha sem fermento, uma colher de sopa de fermento e uma pitadinha de sal para realçar o sabor. E vamos misturar novamente. Já untei e farinhei uma forma de 20 centímetros de diâmetro, que eu vou estar adicionando o nosso bolo. O forno já está pré-aquecido a 180 graus, eu vou estar levando por aproximadamente 50 minutinhos. Vamos provar. Delicioso. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixe um comentário aqui embaixo. Um grande beijo e até a próxima. Um grande beijo e até a próxima.